Alfacear uma praia A cena mostrava a beleza do seu corpo E a brisa agitava os seus lindos cabelos longos E no instante, um beijo marcou nosso encontro Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é E logo saímos a caminhar Deixando na areia nosso sinal De mãos dadas ficamos a olhar O sol aquecendo as ondas do mar Descobri a alegria de amar A razão do meu viver Quero pra sempre contigo ficar Os juntos felizes vamos ser Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Sua pele morena mostrava a beleza do seu corpo E a brisa agitava E a brisa agitava os seus lindos cabelos longos E no instante, um beijo marcou nosso encontro E no instante, um beijo marcou nosso encontro Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota Que coisa linda que ela é Mas que garota, mas que garota